Pô, você tem uma caneta aí pra me emprestar? Ah, eu vou ver aqui na minha capinha. Que? É que eu guardo algumas coisinhas aqui, sabe? Ah, dinheiro, cartão, celular reserva, né? Um livro! Ah, então era aqui que tava o meu desodorante? Air fryer! Um perfuminho, né? Olha, tem uma balinha aqui. Mas e a caneta, você achou aí? Ah, eu já consegui ver ela aqui, ó. Ela tá ali, ó, embaixo do elefante, depois do posto de gasolina.